E aí, Zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW e bem galera, hoje estou trazendo mais um vídeo de as putas mágicas. E estamos aqui com o meu caro amigo, Joey sei lá Bruno, Joey, como ele vai ser? Olá, ragazzi! Caralho, sua puta, piranha, puta! Chama de puta de novo, você viu? Caralho, não, não, não acredito, não acredito, você vai querer... tá bom. Dá logo o recado, deixa que te relaxar. Olha, eu tenho um recado importante pra dar que eu tentei dar nos dois últimos vídeos, né? Nos dois últimos vídeos não, nos dois vídeos que eu fiz dessa série. E é o seguinte, como eu já disse, eu tô querendo fazer live. Isso daí é fato. E logo em seguida eu ia falar uma coisa, só que eu esqueci de falar nos dois vídeos. que é o seguinte, eu tô pensando em postar vídeo, dois vídeos, numa semana. Pra, tipo assim, não ficar tão... tanto tempo sem vídeo, entendeu? Não precisa esperar uma semana só pra poder fazer o vídeo. E a outra coisa, eu vou postar quando eu quiser, tá bom? Tipo, vamos supor, passa uma semana, não uma semana inteira. Aí, eu posto um vídeo, vamos supor, eu postei o vídeo terça. E logo em seguida eu posto um vídeo na quarta. Aí, na próxima semana, eu posso postar um vídeo na segunda e um vídeo na sexta, entendeu? Eu vou postar os vídeos assim, entendeu? Ainda não tá tudo pronto, mas vai ser praticamente isso. É bom ficar de olho no canal dele. É, fica de olho aí que pode sair vídeo em qualquer semana aí, tá ligado? Então, era essa a primeira explicação que eu queria falar, que eu queria dar, né? E agora, eu quero... que... eu quero... mano, eu quero te mostrar... É... Um mod que a gente já tem aqui e você já usou. Só que você não quis. Por causa que... dava um efeito chato. Mas... Você não entendeu? Você usou esse negócio, só que ele dava um efeito um pouco estranho. E a gente acabou jogando fora o item. Então, agora... A gente vai fazer... Você vai customizar do jeito que você quer. Tô até com medo, eu não tô lembrando o que que é. Vem cá. Primeiramente... Antes de tu... Ih, caralho. Tá sem tocha aqui, hein, velho. Pode spawnar a mob. Como é que eu vou botar... Isso, boa. Sei que tinha tirado a tocha daqui? Não. E, gente, aqui está a minha namorida. Eu vou deixar ela com esse diamante aqui. Por causa que ela... Fica parada, entendeu? Quando você dá o diamante na mão dela. E pra você conquistar ela, só dá uma rosa. Dessa daqui, ó. Uma rosa vermelha. Entendeu? E tem como você customizar a skin dela também. Com essa flor amarela aqui, ó, cara. Tá vendo? Se eu clicar com o botão direito nela, ela vai mudar a skin. Só que eu não quero fazer isso porque ela... Eu gosto dessa skin dela. Então, vou deixar aí. Depois, quando você tiver... Pegar sua namorada, você faz isso. Ou... Se você... Sei lá. Se você quiser focar a sua peira na série, também. Mas é o seguinte. A gente vai precisar de lã. De carpete. Vamos precisar também de... Vidro. Cadê? Vidros. Do que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô completamente perdido. É, mano. É um bagulho muito foda, cara. Quer dizer, eu acho foda. Ele ainda não sabe, gente. Mas eu não vou falar agora. Aí vai precisar de baú. De um gold ingot. De couro. E de uma... Ah. Já tá tudo pronto aqui. Ó. Primeiramente. Antes de tudo. A gente vai precisar de baú. Não pega esse baú aí, porque a gente vai... Mas a gente já falou das cabeças, né? Não. Depois a gente vai... Depois a gente cita esses bagulhos. Calma. Tudo. Tudo... Vamos fazer tudo com parcimônia. Deixa... Deixa os bagulhos aí, tá? Quer dizer, deixa o baú aí. Aí eu vou pegar dois baús aqui. Vou fazer dois baús. Toma um pra tu. Sobe. Aí, beleza. Pega esse baú aí. Pega isso aqui. E pega isso aqui. Aí você vai fazer o seguinte. Faz os mesmos passos que eu vou fazer aqui nessa crafting table. Tum. E... Fez uma cama. Faz. Tranquilo. Agora, a gente vai precisar de ferro. Ih, cara. Acho que a gente vai precisar pegar areia, hein? A gente vai precisar de ferro. Tem ali aqui, ó. Tem ali aí? Bota pra esquentar ali. Tem. Ai, caralho. Faz ferro. Isso. Boa, boa. Agora, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. A gente vai fazer esse passo aqui, ó. Pronto, ó. Tum, tum. Opa. Tum. Aí a gente pega isso aqui. Só que a gente vai ter que fazer dois, entendeu? É por isso que eu tô pedindo pra você botar mais coisas aí pra esquentar. E bota o cerro aqui de novo. Aí pronto. Fez. Aí você vai ter que fazer o mesmo passo, ok? Dá o cerro aí. Não entendi o que você falou, mas tudo bem. Dá o cerro, porque você pegou tudo. Ah, tá. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Só vai... Ah, não. Pera aí. Você vai precisar de quatro. Ai, porra. Eu também odeio essa escada, cara. Agora eu lembro, porque você falou que eu odeio essa escada. Porque, mano do céu. Consegue ficar aqui em cima não, cara. Aqui em cima. Ah, e agora? Fez tudo? Uhum. Uhum. Conseguiu fazer os dois? Uhum. Tranquilo. Dois? É, são dois. Não é um não. Ué. Pera aí, então. São dois desse daqui, ó. Ah, vou fazer agora. Eu fiz. Fez. Beleza. Aí, você vai precisar de quatro couros. Ah! Não. Não deduza nada. Você já deve estar sabendo o que é. Mas... Já, já, já. Já peguei, já. Agora, toma esse ouro. Pronto. Já, 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 já. Aí. Você faz esse espaço aqui, ó. Você bota o bagulho aqui. Pega... Deixa eu fazer primeiro, filho. Desculpa, por causa que eu... É meu esse ouro, seu puto? Ah, desculpa. Não, o senhor é meu. Não, é um meu, pô. Aí. Oh, caralho. Bugou aqui, tá ligado? Você foi fazer um negócio aí, bugou aqui também. Tá. Aí, faz assim, ó. Você já deve saber como é que faz. Aí, a gente tem a nossa Adventure Pack. Que... Nossa. É uma coisa muito bonita. E essa daqui, normal, ela não deixa com nenhum efeito. É só você botar e pronto. Porém... Tem como você customizar. E eu vou fazer o seguinte. A que eu mais gosto, como eu já te falei, é de Obsidian. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pegar minha Adventure Pack. Olha. Tá olhando? Tá olhando? Hã? Tá olhando na Crafts in Table? Olha aqui na Crafts in Table. Ó. Eu vou pegar isso aqui. Botar. E... E agora eu tenho uma Adventure Pack de Obsidian. Chique, mano. É, e agora eu posso ir pras minhas aventuras sem precisar ficar... Sem precisar ficar me preocupando com o inventário cheio. Que agora eu vou poder pegar a coisa em dobro. E você vai... Não é essa aqui que eu quero. Você vai customizar como, a sua? Ah, e ela também, cara. Que que você vai fazer? Eu vou fazer a minha, pô. Ah. Ué, você não fez a sua mochila? Fiz, mas eu vou customizar também, pô. Como? Você vai customizar de quê? Segredo. Oi, amor. Esse viado, cara. Tô muito curioso. Tô muito curioso. Cuidado que tem algumas mochilas que dão efeito, tá? E dependendo do efeito, você pode não gostar. Eu escolhi a de obsidian porque ela não dá efeito nenhum. Peraí, acho que eu peguei o negócio errado. Pô, caralho. Deixa eu ver como é que faz aqui, peraí. Sem pressa, sem pressa. Enquanto isso, eu vou falar... Eu vou falar o que que a gente fez durante esse tempinho. Quer dizer, na verdade, o que eu fiz enquanto você dormiu, ok? Tá. Ah, eu quero te dar isso aqui também, carne. Porque eu matei umas vacas. Então, gente. É o seguinte. Logo após nossa gravação, né? O... O Joey ficou um pouco com sono e tal e foi dormir. Só que eu, né? Fiquei acordado e acabei fazendo uns negocinho. Acabei pegando esses mapas aqui também, naquele bagulhinho. Que eu esqueci o nome. Que dropa nesse mod. Aquele saquinho, tá ligado? Então. Eu acabei pegando esses mapinhas aqui. Aí, eu comecei a explorar o mundo. Fui lá pra outro mundo onde tem aquela árvore. De novo. Não foi pra procurar aquela árvorezinha. Mas sim pra poder pegar os spawners. De um mob que tem aqui. E o mob é esse aqui, ó. Eu consegui. 22. Cara. 22. Sabe quanto... Quanto é 22 spawners desse bicho aqui, velho? Você tem noção, mano? Hã? Você tem noção quanto é 22 spawners? Não. Aqui, mano. Nossa, velho. Aí, pra gente poder fazer com que... Peraí, não olha pra cá, 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 não olha pra lá. Tá. Vem cá, mano, vem cá, vem cá. Não olha pra lá, não olha pra lá. Prontinho. Pode ajudar a minha mochila, gato. Caralho, mano. Ficou da hora, hein, mano. Ficou da hora. Mano, mas... Velho, eu pensei numa coisa aqui. Seria da hora se tu tivesse botado azul que nem a sua casa. Mano, tá aí? Tem como mudar. Deixa eu mudar. Ah, na verdade... É, eu vou ter que... E tem do jeito como você fez, também. Tá, eu vou ter que conviver com isso porque eu não tenho mais negócio, mas tudo bem. Tá, posso explicar outra coisa agora também? Ah, explica aí. Peraí, antes de tudo, eu quero, tipo assim, falar um negocinho. Lembra aqueles raios que o Cefadrome estava jogando? Hum. Então, vem cá. Eu acho que eu já te mostrei isso, mas... Eu tenho o poder dos raios. Então, era o seguinte. Não era o Cefadrome que estava fazendo aquilo. Era eu. Cefadrome, ele não tem poder nenhum de jogar raio, cara. Eu só falei que ele era um bode, tá ligado? Aí, eu consegui... Nossa, velho, eu fui muito inocente. Tipo, isso daqui, eu tentei usar no Cefadrome pra ver se ia causar algum dano. Mas, infelizmente, não causou nenhum dano nele, cara. Nenhum dano que eu peguei. E eu tomando dano pra caralho daquele raio. Eu falei, pô, velho. Ele tá jogando raio e tá me dando um dano, mano. E lembra daquela vez que você tava correndo pra cá e caiu um raio em tudo? Hum. Fui eu também. Corno. Cara, eu jurava que era um Cefadrome que era algum... Ainda eu fiquei olhando pro céu, procurando. Tipo, de onde que veio isso, velho? Foi mal, mano. Foi mal mesmo, cara. Foi mal mesmo. Foi mal mesmo, foi mal. Tá, agora... E tem... Só um minuto. Já vou deixar você explicar. Por que você é uma coisa descada? O que você é um negócio? Tá, tá, beleza. Tem uma coisa aqui que eu descobri no mod. Lembra aqueles anéis? Que a gente pega? Os anéis que a gente pega? Não. Não, não é. Não, esses anéis que a gente pega nesses... Nesses bagulhinhos. Tá ligado, não? Cadê o machado? Tá na tua mochila. Ué? Tu tem como mudar. Como é que ele veio pra lá? Você... Se você apertou... Algum... É... Shift, alguma coisa... Ele vai pra lá. Aí... Acho que pra você pegar de volta... Eu não sei qual é o botão. Mas tem como você pegar. Já peguei de volta, já. Tem que apertar Shift e fazer alguma coisa. Ou você pode simplesmente tirar da mochila e botar... Né? Ah, esse agar ficou bem mais prático. Como assim? Tá, mas... Peraí. Como é que... Você vai tirar essa esquina aqui? Calma, calma. Pode deixar que eu tire. Eu tirei. Ajuda aqui. Não, não é isso não. Não tira não, tira não. Tá, vou te ver. Você vai ver o que eu vou fazer. Peraí. Fonte infinita. Tá, agora eu vou pegar esse aqui, ó. E aí a gente vai subir aqui, ó. Aí vamos pô. Tem vez que a gente quer descer... Não tem que ficar descendo escada. É só a gente vir aqui, ó. Good idea, cara. Aí é só pular. Good idea. Beleza. Thank you. Chega aqui. Hum. São esses anéis aqui que eu tô te falando, ó. Eu sei quais anéis que você tá falando. Então. Se você abrir o teu inventário, logo em cima do seu personagem no canto direito superior, vai ter um bagulho de anel. Hum. Vai ter um simbolozinho de anel. Aí você chega o mouse perto dele e clica nele. E vai te dar opção pra você botar o anel. E eles te dão... Porcentagem de alguma coisa. Tipo, eu tô com um anel aqui de ordo. Eu não sei o que significaria ordo. Eu tô com outro aqui de aqua. E tô com um cordão de capacidade de 5. Me bate. Me bate. É um hit. Peraí, só um minuto. É que o Google, ele quer aparecer no vídeo. Eu vou proibir a passagem dele. Antes que ele fale alguma coisa. Pronto. Mas por que você quer que eu te bata? Me dá. Muito estranho. Por que? Eu coloquei um anel que dá Runic Shield mais um. Mas eu não sei o que que é, então. Aqui. Aí tem os cordão também e tal. E eu descobri isso hoje. Quer dizer, na verdade eu tinha descoberto isso ontem. Só que eu descobri logo depois que a gente terminou o vídeo. Esse anel serve por causa do Tom Craft. Eu vou mostrar mais pra frente. Mas, duas coisas que eu queria falar. Primeiramente a cabeça, que você não explicou ainda. Uhum. Você vai explicar isso agora. Não, você explica. Você que achou? Tá. Mas eu vou explicar o que? O bagulho do... Da poção. Da poção. Beleza. Tipo, vocês tão vendo essa cabeça minha aqui? Então, é o seguinte. Eu tinha achado um frasco. Um frasco. Desse daqui. Só que ele tava com uma poção. Era de qual mod aquilo? Botânia. Botânia? Tá. Ele era do mod Botânia. Era um líquidozinho azul. E esse líquido, eu não sei se tem como craftar. Não sei. Eu achei ele num... Naquele pacotinho, tá ligado? Acho que ele não era do Botânia não, hein, mano? Era, eu lembro. Tá, eu acho que esse Phantom... Não, nesse aqui não. Nesse aqui não. Mas o líquido dele é azul. Aí, tranquilo. Eu bebi esse líquido. E ele dropou a minha cabeça, cara. Por um acaso, eu bebi. Achando que aquilo lá ia me dar um efeito muito foda. E ele dropou a minha cabeça. A sorte foi que eu não morri. Porque senão eu perderia a minha cabeça, né? E perderia o frasquinho. Porque eu tava com o inventário cheio, mano. Aí a minha cabeça dropou assim no chão. Aí, eu pedi pro... Pra esse ser humano aqui fazer a mesma coisa. Aí eu ia botar... Deixar aqui, né? Aí logo depois, ele craftou uma cabeça dourada. Que tá aqui, ó. E com essa cabeça dourada, a gente poderia dar o upgrade na nossa... Na nossa... Picareta. Picareta. Só que, tipo assim, ele falou que só dá pra fazer isso... No... Ai... No Game Mod 1. Criativo. No Criativo. Então, eu acho que a gente não vai ter como fazer esse negócio. Porém, ele falou que dá pra comer essa cabeça aqui, ó. Como vocês tão vendo. Mas, eu não sei se eu vou comer. Eu vou deixar as honras pra você. Porque foi você que fez a cabeça, então... Ah, obrigado. Eu vou comer a própria cabeça. Essa cabeça, ela era dele. Se ele tivesse esperado um pouquinho, ele conseguia. Cabeça de ouro. Alguns dizem que comer a cabeça de um inimigo caído. Fortalece o sangue. Essa é a descrição da cabeça. Tá, vai. Coma. Sério, eu saquei regeneração por oito segundos. Então, cara. Tá. Posso abordar o próximo tema? Vem cá, soldado. Me decepciona um pouco. Me decepciona um pouco. Vamos, fala. Bom, o próximo tema é que é o seguinte. Assim que a gente finalizou aquele episódio, eu conversei com o Star e a gente decidiu o seguinte. Pra pular uma pequena parte, porque a picareta, quando assim que você craftar ela, ela vem com modifiers. O que seriam os modifiers? Vamos supor. Se você tiver o livro, que é esse livro vermelho, você vai poder consultar ele pra saber. Legal, vou até vengar. Consulta o livro aí. E vai passar nas páginas que eu falo. Tá. Se você for ler esse livro, você vai vendo aqui nas páginas, vão falar o que cada item pode causar de efeito na aplicar. picareta, espada, machado, pá, essas coisas. E na picareta, você pode colocar redstone, por exemplo, que dá velocidade pra poder minerar. E lá pra pessoa azul, que dá fortuna. Porém, pra cada picote que você dá, se gasta um modifier. Porém, você pode usar... O que é isso, o modifier? Modifier seria espaço pra um novo aprimoramento. Vamos supor. Se eu coloco fortuna em velocidade na hora de minerar, já foram duas modificações, entendeu? Sim. Aí, se a gente aumenta o número de modificações, a gente aumenta o número de coisas que a gente pode colocar nela. Então, o que a gente fez? Tem quatro formas diferentes de colocar novos modificadores. Dependendo da versão que você tiver do seu mine, e você colocar o mod do Tinkers, da versão 1.12.2, é de acordo com o que você vai usando o item. À medida que você vai usando, ele vai aprimorando, você vai ganhando novas modificações. Porém, como a gente tá jogando na versão mais atualizada, então, a gente tem que colocar itens pra poder ganhar esses modificadores, entendeu? Tá, mas a gente tá na versão mais atualizada ou desatualizada, que eu não entendi? Mais desatualizada, porque a versão atualizada, ela tem como até você fazer a armadura do Tinkers, tá ligado? Ah, entendi. Aí, beleza. Vai, fala. Continuando. E as... Existem quatro formas de você conseguir os modificadores. A primeira forma é você colocando um diamante em um bloco de ouro, que foi o que a gente fez. A segunda foi vazando uma capiroto e um bloco de diamante. A gente não fez essa, porque a gente não tá em condição de vazer dois blocos de diamante ou uma capiroto, que usa bloco de ouro. Por enquanto, não. Mas a gente... É, e a terceira seria a Another Star. Como o Star matou bastante borboleta naquele mundo, a gente é três Another Star, então a gente usou ela pra dar upgrade. E a quarta seria essa cabeça, porém, acabamos de descobrir que só pode ser usada no criativo. Então, são apenas três modificadores possíveis no modo survival. Hum, entendi, entendi. O que eu tava pensando por agora era o seguinte. É, explorar a outra dimensão, porque pra gente poder colocar o modifier, a gente vai gastar muito recurso. Vamos supor, se nós temos que colocar 400 headstones, pra poder dar o upgrade de velocidade da picareta. Aí a gente precisar de minério, ou seja, a gente teria que multiplicar. Sim, sim. E mais pra frente, a gente vai começar a mexer com o sistema da applied energética, porque aqui tem alguns mods, tem apenas dois, um mod técnico, pelo menos, se eu não me engano, que é o applied, e temos também o big reactors, que é o mod que a gente vai usar pra gerar energia. Mas a gente vai mexer com isso mais pra frente. Beleza, mas olha só, antes da gente ir lá, nós temos que fazer uma coisa. Hum. Tem embalde aí? Contigo? Ainda? Tem, tem lá no... Não tá comigo, tem lá na minha casa. Tá bom. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... Lembra o Cefadrome? Sim. Lembra? Óbvio. Não tem como dizer assim. Exatamente. Nós agora vamos spawnar alguns para matar. Alguns devem estar falando. Mas o Cefadrome é seu amigo, pra que vocês vão matar ele? Cara, olha só o tanto de item que ele dropa. Ele dropa rubi. Só de dropar rubi, ele dropa também o urânio e titânio. Pode ser o nugget, mas ele dropa, entendeu? E com isso a gente já tem quatro de cada um. Hum, então o que você tá pensando? Fala, fala. Quatro ingotinhos de cada um. Vamos deixar pra evocar o Cefadrome em outro episódio, porque até lá a gente pode construir uma jaula de abatedouro pra eles. Hum, beleza, beleza, beleza. Boa. Porque aí fica mais fácil da gente matar do que a gente ficar correndo atrás de terrenos pelo mundo. É, então tranquilo. A gente vai fazer isso no próximo episódio. Não vai ser... Não vai ser... Então... No próximo episódio não. No breve, no episódio breve. Então, nesse episódio não vai dar pra gente fazer o primeiro da picareta. Porém, a gente vai dar uma pequena pausa e vamos atrás da árvore, que multiplica minérios, pra gente trazer pra esse mundo e já começar a multiplicar todos os minérios, porque a gente tá escasso. Na real, mano, eu acho melhor a gente fazer... Procurar a árvore no próximo episódio. Porque já tá dando um minuto bem... Bem alto. Por isso a gente vai dar um cortezinho. Aí você vai pegar ela e vai trazer ela pra cá. Pra poder já acabar com isso, porque senão a gente vai ficar adiando e não vai acabar não achando. Eu tô achando melhor, tipo, a gente procurar mesmo no próximo episódio. Porque é o seguinte, eu quero mostrar a aventura, entendeu? Eu quero mostrar tudo. Eu quero... Tudo. Mostrar por tudo que a gente vai passar. É. Tipo, se demorar muito, eu vou cortar. Mas, eu vou tentar fazer de tudo, entendeu? Pra que não precise cortar. E pra quem não sabe, a gente captou bastante spawners de várias formigas diferentes. Tem a da Rainbow, a Florinda, a Marrom, a Vermelha. Verdade. Tá tudo aqui, ó, no baú de spawners. A gente tá pensando... A gente tá pensando em fazer um... um... Uma casinha pra cada formiga, tá ligado? Acho que eu vou fazer pra... Ué, cadê aquela... A Thermite? Ih, a gente não tem da Thermite, mano. Ixi. Da Thermite, eu acho melhor a gente fazer de terra, porque não adianta. Se a gente fizer de alguma coisa, ela vai destruir, vai fazer terra, entendeu? Entendi. Então a Thermite vai ser de terra mesmo. Bem... Falei, SUS. Se alguém tiver uma ideia do que fazer nesse lugar aqui pra poder fazer subir mais rápido ou algo assim, eu vou te dar. Se não, a gente vai fazer a casa no chão mesmo, tá ligado? Sim, sim, sim. Bem, a gente não vai ficar nessa árvore aqui, tá, gente? A gente vai destruir ela e vai construir um... castelinho que a gente já tá pensando, em como vai ser. E, cara, a nossa ideia pra fazer a casa tá muito foda. Tá muito foda mesmo. E quando a gente achar a porra do outro negócio, bota sua cabecinha aqui também, tá? Por favor, porque... essa cabeça do zumbi fica muito feia. tá? Beleza, então. Então, gente, esse episódio que foi bem... foi bem... quer dizer, não teve quase nenhuma novidade. Não bate na minha namorada, seu buceta. Mas... ufa, tem água. Ainda bem, pode vir aqui. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Ô, nosco, o que é isso? É tipo um super-herói, tá ligado? Vai que passa por um... quando acha uma encrenca, aí... Pronto. Agora... Fica aí no cantinho. Tranquilo. Agora, esse episódio foi bem curtinho. Foi... Não teve quase nenhuma novidade. A gente só explicou mesmo. Mas... Então... Acho que... Deu ideia, estruturas e projetos que a gente vai realizar também. É, acho que a gente não tem muito o que fazer mesmo nesse episódio, porque a gente falou bastante, fez muita... Quer dizer, fizemos nada e falamos muito. Então, esse episódio aqui só foi pra explicar algumas coisinhas que vai ocorrer futuramente, tá bom? Então... O vídeo vai ficando por aqui. Tá bom? Então é isso, os homens. Espero que eu gostasse de mais um vídeo. Alçom, caralho, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não acredito que você não for a cabeça esse filho da puta, galera. Muito bom, cara, muito bom. Então é isso, vamos ver se vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. O que que eles tem que fazer mesmo? O que que eles tem que fazer mesmo? Eu não sei. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, dá like, compartilhar pra todo tipo de rede social, Facebook, estragão, curte, hotmail, gmail, Facebook, WhatsApp. Caralho, mano. Tá, isso que ele tá falando é ele, né? Mas beleza. Então é isso, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e até... mais!